Aí galera, isso aqui é a ladeira do Beach Park, uma gigantesca, tem essa daqui, são sete ladeiras enormes. Comi as bananas, comprei a banana ali, um dentinho de alho, que é vaso dilatador, para as artérias do coração, e é isso aí, a glicose transforma em energia da banana. Não é bom você comer banana sem fazer esforço físico, só fazendo esforço físico, para que o rim consiga absorver o potássio, né? Olha aí o visual, vale a pena, aqui ainda era melhor, porque tinha pouco carro, amanhã tem menos carro, hoje é sexta. Olha aí galera, o visual vale muito a pena. Aqui é a vida boa, viu galera? Tem uma vida boa, esse tipo de vida aqui, ó. Mar, mar calmo, no Beach Park aqui. Mar, parece uma lagoa sem ondas alguma. O centro de energia eólica ali, muita paz. Estou rodando aqui com catraca grande, coroa pequena, não é do meu estilo. Só gosta de andar pesado com coroa grande de estrada, né? Mas aqui você não consegue subir, ninguém consegue subir com coroa grande aqui. Aqui chega a ser fora do comum as ladeiras. Mas olha aí que visual lindo aí, ó. Enquanto o pessoal fica se agredindo na cidade aí, ó. Estou aqui na boa, entendeu? Na boa. E outra coisa, eu não tenho culpa do cara não realizar o sonho dele, né? Ele que está sofrendo no trânsito aí, indo para o trabalho aí, se matando aí. O problema é exclusivamente dele. Entendeu? Procurar realizar seus sonhos aí, curtir a vida. E isso é o que importa. Olha aí, ó. Desfrutar do ambiente, ó. O negócio desse aqui é top, entendeu? Já foi melhor, ó. Tinha bem menos carro do que antes. Do que, do que, do que hoje, né? Mas, é isso aí, ó. O centro de energia eólica aí, ó. Ele abastece essa região toda aí, né? Energia renovada. Isso aí era que era passeio o mundo inteiro nisso aí, ó. Valeu. Passei uma quantidade imensa de vidro ali. E tirei no susto, viu, galera? Valeu.